Olá, querida paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o nosso Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é nele que nós confiamos e cremos que novidade de vida Ele tem para nós, uma nova vida Ele tem para a nossa história, para a nossa casa, para a nossa família, sabe? Aquilo que parece tudo perdido, aquilo que parece sem saída, aquilo que parece completamente desajustado, Ele vem e transforma tudo em novo. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre você que está aí do outro lado, você vai contemplar Deus transformando tudo em novo. Eu não sei o que está desgastado, eu não sei o que está envelhecido, eu não sei o que parece aí já ultrapassado na tua caminhada, na tua história, na tua vida, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus transforma tudo em novo e em nome do Senhor Jesus tem novidade dos céus chegando para você, tem novidade dos céus chegando para a tua casa, para a tua vida. Então em nome de Jesus creia, você vai provar e viver a fidelidade de Deus e a novidade dos céus na face da terra. É para você uma nova vida, você crê? Então aí do outro lado você já toma posse e confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Glórias a Deus, queridos. Olha só, eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Essa palavra linda que nos orienta, não é? Essa palavra que traz uma direção, que traz uma nova visão, que nos prepara para nós alcançarmos esta nova vida, esta nova história, para nós vivermos a novidade de Deus na nossa caminhada. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra lá em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 13. Olha só, eu quero ler o 13 e quero que você medite no 14, tá? Porque está interligado, você vai entender. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas outros, zombando, diziam, eles estão embriagados com o vinho. Aqui você vai entender que Deus havia escolhido os seus apóstolos, havia deixado eles em um posicionamento e estava exatamente neste período aqui cumprindo promessas. Sim, e você vai perceber que uma das promessas que estava se cumprindo era o derramamento do Espírito Santo, onde eles falaram em outras línguas, onde eles foram cheios do Espírito de Deus. E observe só uma coisa, queridos, quando eles estão cheios do Espírito Santo, que ali em Pentecostes, você vai perceber que quem estava do lado de fora começou a zombar. Não todos, mas muitos zombaram. Muitos começaram a zombar, a ridicularizar aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam recebendo. Você está entendendo? Começaram a dizer, ah, eles estão embriagados, ah, isso daí é vinho. Aí talvez você olhe e pergunte, por que que eles estavam fazendo aquilo? Se o que eles estavam vivendo e fazendo era tão real, era tão vivo. Sabe por quê? Eles estavam zombando porque eles não estavam na mesma visão. Eles não tinham a mesma visão, eles não estavam na mesma fé. Você está entendendo? Então, por vezes, na minha e na tua vida, a gente vai ter um projeto vivo. A gente vai ter um projeto real. A gente vai ter um sonho que é de Deus. A gente vai estar vivendo promessas dos céus. E ainda assim, estaremos sujeitos a encontrar pessoas que zombarão e farão chacota daquilo que é nosso. Zombarão e, por vezes, até mesmo nos ridicularizarão. Você está entendendo? E é nesse momento que nós precisamos manter o equilíbrio para poder viver a nova vida, a nova história. Tudo que estava acontecendo aqui era muito novo. O Espírito nunca havia sido derramado sobre toda a carne. Era uma nova vida, era uma nova história, era uma nova caminhada. Jesus já havia subido o assunto aos céus. Os apóstolos estavam aqui na terra. Os discípulos, olha aqui, estavam aumentando, estavam crescendo, se fortalecendo. E você vai perceber que em todo esse período de transição para essa nova vida, houve uma zombaria, houve alguém ridicularizando. Algo que era tão vivo, tão puro, tão real, tão verdadeiro. E, neste exato momento, eles poderiam ter se desequilibrado. Ou poderiam ter entristecido, ou parado, ou mudado, ou desistido. Mas não, Pedro vai se levantar no versículo 14. Então, pondo-se em pé com os onze, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. E ele vai começar a anunciar aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele estava vivendo, o que estava acontecendo. Desde o princípio até ali, ele vai apregoar todo o acontecimento. Você está entendendo? Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Era tudo novo. Era uma nova vida. Era uma nova, sabe? Era uma trajetória muito nova. As pessoas olhavam e quem não estava na mesma visão não entendia nada. Deixa eu te falar uma coisa. Para você prosperar e você ter uma vida nova, verdadeiramente usufruir dela e viver os propósitos de Deus na tua vida, você vai ter que ser como Pedro. Não se importar ou não se abalar com as opiniões contrárias. Não supervalorize a opinião dos outros. Tenha por base a palavra de Deus sobre a tua vida. Não supervalorize. Se Pedro aqui, ele levasse para o lado pessoal e ele se inquietasse, ele se irritasse, ou se ele se entristecesse, não somente ele, mas todos aqueles que ali estavam recebendo o Espírito Santo, com certeza, querido. As coisas não tinham acontecido da maneira que aconteceram, mas eles não estavam preocupados com a opinião alheia. Eles não estavam sendo... Olha que eles não iriam se deixar medir pela opinião dos outros para ter uma nova vida, verdadeiramente, para ter uma nova história, para viver uma novidade na presença do Senhor. Não se deixe medir pela opinião dos outros. Seja firme naquilo que você é. Seja firme naquilo que você faz. Vão zombar, vão criticar, vão fazer muita coisa. Somente por um motivo. Não estão na mesma visão que você. Não espere aceitação de quem não tem a mesma visão. Não espere apoio de quem não tem a mesma visão. Não espere, olha aqui, suporte de quem não tem a mesma visão. Não espere. E não se abale quando algo contrário desse tipo de gente vier sobre você. Deus trouxe você até aqui para dizer você não é medido pela opinião alheia. Você não é o que eles dizem. Você é o que Deus lhe diz. E se assegurem isso para viver uma novidade de vida. Para viver uma nova vida. Para viver uma nova história. Senão você vai viver um ciclo vicioso sempre. Sempre medido pela opinião do outro. Sempre subjugado pelo que os outros pensam. Sempre limitado por aquilo que eles falam. E Deus está dizendo que ele te chamou para romper e ir além. E para você ter uma vida próspera. Para você prosseguir. Para você ter uma vida nova. Você vai ter que aprender a lidar com essa questão. Com esta situação. Entender que quem não está na mesma visão que você pode até te ridicularizar. Mas ele não pode te medir. Ele não pode fazer com que você olha aqui, se limite a opinião deles. A opinião deles é problema deles. Pedro aqui cheio de autoridade. Ele vai se levantar. E ele vai falar com poder. E muitos que ali estavam vão se convencer do que realmente estava acontecendo. Que aquilo ali não era vinho em excesso. Aquilo ali era poder de Deus. Papai está dizendo para você. Quando você não se deixa medir pelo que eles pensam. Ei! Você se levanta com uma voz de autoridade. E muitos, mas muitos, olha aqui, passam a dar crédito às obras das suas mãos. E entender a obra que Deus está fazendo na tua vida. Não se deixe medir. Não se limite. E não desanime por aqueles que não estão na mesma visão e lançam palavras contrárias. Mas seja quem Deus te chamou para ser. Com excelência. Com vigor. Com ânimo. Seja com poder e autoridade dado dos céus. E pode ter certeza de uma coisa. Até a gente que duvidava vai passar a acreditar. Você crê? Toma posse? É nova vida para você. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Deixa eu orar. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Oremos em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar. Glorificar, bem dizer, o teu santo nome. Deus, obrigada porque até aqui o seu decido conosco. Obrigada, meu Deus. Porque o Senhor nos faz entender que a opinião dos outros não nos mede. A opinião dos outros não nos define. Mas a tua palavra, sim, é nela que nós nos asseguramos. Deus, nós não entristecemos, nós não enfraquecemos por causa das palavras contrárias daqueles que não estão na mesma visão que nós. Meu Deus, nós acreditamos, Senhor, que para viver uma nova vida nós vamos ter que andar segundo a tua palavra. E não limitados ou medidos pela opinião dos outros. Neste exato momento nós tomamos posse da autoridade, do poder, que o mesmo que estava sobre a vida de Pedro, meu Deus, vem sobre a nossa vida também. Senhor, o poder do teu Espírito Santo que nos faz levantar e até mesmo convencer, meu Jesus, aqueles que desacreditam, não com palavras pessoas vivas, mas com o poder de Deus, do Espírito Santo sobre nós. Meu Deus, eu quero apresentar a cada um que aqui está, ser com eles em nome de Jesus. Amém, amém. Você querer? Confirma aí nos comentários, canteu. Amém. Glórias a Deus, queridos. Olha só, deixa a curtida, compartilha com alguém, tá? Não é inscrito no YouTube, Natália Leandro ainda. Se inscreva agora, já é inscrito, convida mais um. Beijo grande no coração, te amo em Cristo. Jesus, fica na paz de Cristo. Amém. Beijo. 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 Beijo.